Oi galera, fiz esse vídeo aqui para atualizar, mostrar para vocês como é que está tudo por aqui no sítio Enxu. Por enquanto o prefeito não fez nada para as pessoas aqui do sítio Enxu. Amanhã começa as aulas, não sei como é que vai ser. Gente, a gente fizeram uma vaquinha aqui, se reuniram, fizeram uma vaquinha aqui no sítio Enxu e fizeram, arrumaram o trator do vizinho aqui. E ele só planeou, deu uma baixa assim para poder as pessoas resolver suas coisas. Aqui está desde quarta-feira, sem ninguém poder sair de sítio Enxu. E foi feita uma vaquinha, planearam, ele deu uma baixa que estava a um metro de altura, por causa da água assim que afundou. Aí ele colocou o pé, deu uma planeada, está dando para passar com dificuldade, com cuidado, está dando para passar. Mais novidade eu falo para vocês.